As lendas dos Incas têm uma longa tradição, tanto oral como escrita, passadas de geração para geração, de pai para filho, tanto nas montanhas como nas cidades. Assim surgiu uma das mais belas e encantadoras lendas. De acordo com a lenda duas tribus viviam em guerra pela disputa das terras. Um dia o príncipe de um povoado e a princesa do outro se encontraram e foi amor à primeira vista apaixonaram-se. O amor do casal era tão grande que superava o histórico áudio que existia entre as tribus e ninguém conseguia convencê-los a desistir dessa união. Os líderes de ambas as tribus lançaram mão de todos os meios que podiam para separar o casal, mas nem mesmo a forte magia dos sacerdotes sortiu o efeito e os dois seguiam cada vez mais apaixonados. Então, os sacerdotes decidiram matar os jovens pondo o final romance. Em uma noite escura, sem lua ambos, foram mortos. A natureza revoltou-se trouxe tempestades por dias. Com fortes chuvas, raios e trovões, a região foi inundada ao ponto de fazer as tribus desaparecerem. No lugar delas formaram-se dois laigos, os Lungarai e o Kutakutani, e no lugar da tumba e dos jovens dois vulcões apareceram, Pumarap e Parinacota. Todas as lendas costumam trazer uma mistura de fatos históricos com uma dose de fantasia. Assim surgiu a lenda dos Peiachatas, os vulcões, Pumarap e Parinacota localizados entre a fronteira da Bolívia e do Chile.